Olha, a gente traz atualizações sobre uma reclamação que ascendeu após a divulgação dos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio, principalmente nas redes sociais, após os estudantes relatarem que acabaram ficando em locais bem distantes de suas residências, ocasionando então problemas de locomoção nos dias da prova do Enem. E os cerca de 50 mil candidatos do Enem que fariam a prova em locais a mais de 30 quilômetros de suas casas, agora eles terão o direito de participar da avaliação em outra data, caso queiram. E quais são essas datas? Segundo o Inep, é 12 e 13 de dezembro, endereços que ainda serão informados na página do participante do Enem. Essa decisão foi comunicada na terça-feira pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Desde a divulgação dos locais de provas, na última terça-feira, vários estudantes reclamaram e também divulgaram nas redes sociais esse problema da distância dos locais de prova e as datas originais do Enem estão bem próximas, ou seja, de 5 a 12 de novembro. Devido a isso, também foi então disponibilizada essa opção aos candidatos prejudicados. O Inep, segundo o Inep, vai ser disponibilizado na página do participante uma aba específica para que os inscritos peçam para participar do Enem na nova data. Segundo o órgão, o sistema vai analisar as informações do período de 13 de novembro a 17, ou seja, o primeiro domingo da data original que já foi passada. Nós trouxemos aqui, numa participação anterior sua aqui, Ananda, a informação de que os estudantes já poderiam estar entrando no portal para saber o seu local de aplicação da prova. Então, muitos desses estudantes de todo o Brasil, não só aqui do Piauí, estão verificando uma distância muito grande em relação ao seu local de prova. Então, haverá essa possibilidade da aplicação de novos dias de prova já no mês de dezembro. Isso, nos dias 12 e 13 de dezembro. 12 e 13 de dezembro. A pessoa faz a solicitação através de uma aba que já aparece lá no portal do aluno. E, no caso, Ananda, a confirmação já vem dias depois? Essa confirmação só vem depois que existe uma fala por parte do Ministério da Educação? Ou qualquer pessoa que solicitar, a prova já vai ser modificada para outra data? Olha, o período de confirmação, Helder, corresponde aos dias 13 de novembro até o dia 17. Então, a partir do momento que você for na página do participante solicitar uma nova data, entre esses dias o INEP tem por obrigação divulgar quais são os locais que serão disponibilizados. Muito bem.